Bom pessoal, hoje você vai aprender a diferença básica, bem básica, entre RGB e CMYK, beleza? Então, vem aqui com o titio! Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje, eu vou mostrar pra vocês a diferença bem básica entre CMYK e RGB e vou utilizar como base o CorelDRAW, mas você pode aplicar isso em qualquer software, beleza? Bom também! Sabendo que o CorelDRAW vai entrar como base, eu vou clicar aqui em Novo Documento e aí vai abrir essa janelinha. Quando você partir pra criação do seu documento, ou seja, o seu layout, a sua arte, você tem que escolher entre RGB e CMYK. E aí, qual é a diferença básica entre eles? O que você tem que entender é o seguinte, falando bem resumidamente, CMYK é tudo que for para impressão e RGB é tudo que é luz. Ou, se você quiser trabalhar, fazer uma arte para web, ou seja, uma fanpage, quer fazer uma arte lá pro seu Instagram, então você vai utilizar sempre RGB. E aí eu vou mostrar umas diferençazinhas bem interessantes. Ok? Bom, o que você tem que entender? RGB é tudo que é luz. Por exemplo, você está assistindo o professor aqui, de repente agora, no seu notebook, ou até mesmo numa Smart TV, está assistindo no celular, num tablet, você está me vendo em RGB, ou seja, está assistindo esse vídeo em RGB, cara! Que é red, green e blue. Vermelho, verde e blue, que misturando essas três cores, dá esse milhões de cores que você está assistindo esse vídeo. Sabia disso? Bom também! E CMYK é o ciano, magenta, yellow e o black, que é o preto. Que são as cores que nós utilizamos para trabalhar para impressão. Então, tudo que você for fazer para impressão, você tem que fazer em CMYK. Jamais, pessoal, jamais você vai fazer uma impressão em RGB e mandar para a gráfica, por exemplo, que eles nem vão praticamente rodar o seu serviço. Ele simplesmente, de repente, vai pegar o seu pendriver, vai espetar lá na máquina, vai descarregar a arte e vai verificar, olha, está em RGB. Você leva lá para o seu trabalho novamente, ou para o seu home office, ou para a empresa onde você trabalha, e transforma em CMYK. Ele poderia facilmente fazer isso lá, só que seria uma carga, ou seja, uma responsabilidade muito grande nas costas da empresa, ou seja, da gráfica que você está querendo contratar. Portanto, quando você for fazer uma arte, não importa se você for imprimir para sublimação, se você for fazer, de repente, para trabalhar com caixinhas, lembrancinhas, envelopamento, para quem trabalha com plotters de grandes formatos, sabe do que eu estou falando, que é em CMYK. Sublimação, quando a gente usa tinta Gênesis, a Gênesis fala, Alex, o perfil de cores nosso é baseado para fazer a impressão em CMYK. Se tem pessoas que fazem RGB e estão se dando bem, beleza, mas é o que menos acontece, que a gente recebe tanta reclamação, ah, não está dando certo, não está dando certo, quando eu vou ver a pessoa está trabalhando em RGB, está certo? Então, tudo que for impressão é CMYK. E aí, tudo que for para web, se você for fazer alguma coisa para web, você vai usar RGB, que a gente chama de luz, porque você está vendo aí através do seu monitor, celular, tablet, etc. Então, se você quer fazer alguma arte, um exemplo, para a sua loja virtual, você vai colocar RGB. Tirou a foto do produto, no seu celular, já vai estar em RGB, você vai transferir para o computador, continua RGB e aí você vai publicar na sua loja em RGB. Consegue me entender? Bom também. E aí, não é só colocar em RGB. Quando você for fazer a arte, você vai determinar o tamanho e principalmente para web, não importa se é para um website, loja virtual, não importa se você vai fazer para o Instagram, para uma página lá da sua fanpage, você tem que trabalhar em pixels, cara. Pixels, não é milímetros e muito menos em centímetros, polegadas. Você tem que colocar aqui, ó, pixels, está certo? Ah, por exemplo, aí você vai ter que olhar lá, por exemplo, pesquisa no Google, tamanho lá da arte para uma fanpage, tamanho da arte para um Instagram, vai mostrar lá para vocês. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. 700 por 300. Vamos supor que eu queira fazer uma arte para a página da comunidade web. 700 por 300. Aí eu vou colocar aqui em pixels, 700 por 300. E aí eu determino se eu quero na horizontal ou aqui na vertical. E o mais importante, a resolução. Tudo que é para web, jamais você vai colocar 300, 200, 100. Você sempre vai colocar 72 dpi, que é uma qualidade baixa. Porém, tudo que você visualiza no monitor parece estar perfeito, né? Tanto é que quando você pede, ou na verdade, né? O cliente pede e manda para você pelo WhatsApp, vem lá com 50kb, uma artezinha que ele manda, ele quer que você faça uma camisa lá tamanho A3 ou Super A3, quando você vai ver estoura os pixels. Ah, mas no monitor estava super bacana. Pois é, cara, porque foi feito lá. Está em RGB, está em baixa resolução com 72 dpi, que são pontos por polegadas. E aí o que acontece? No monitor está beleza, mas quando você vai passar isso para impressão vai ficar terrível, cara. Então não aceite nada que o seu cliente envie pelo WhatsApp. Ah, pega lá no meu Facebook, pega lá no meu Instagram. Não, você tem que ter o original, cara. Se não tiver, você vai ter que recriar, de repente, se for uma logomarca. Ah, mas ele tirou uma foto lá do celular dele. Então se ele tirou do celular dele, tem que descarregar no computador dele, tá certo? E mandar para o seu e-mail, porque aí vai vir em alta resolução. Simples assim. A partir do momento que publica no Facebook ou manda pelo WhatsApp, ele faz uma compressão, ok? Baixando a resolução. Sabendo disso, qualquer arte que você for fazer para a web, você vai colocar 72 dpi. Ah, mas eu quero fazer uma arte de um cartão de visita. Eu quero fazer uma caixinha de bala, caixinha de leite, né? Que eu trabalho com a silhuete. Ah, eu trabalho com sublimação, com transfer. Então você vai colocar CEMIC. Simples assim. Tá certo? Não se esqueça, cara, CEMIC é impressão. Até mesmo serigrafia. Para quem trabalha com serigrafia, tem que separar as quatro cores, separar tudo direitinho. E aí pergunta para quem realmente trabalha. Aquele cara lá, que a gente chama de old school, da serigrafia lá atrás. Pergunta se alguém mandar alguma coisa em RGB lá para ele. Ele manda voltar na hora. Fala, meu, você tem que trazer para mim tudo em CEMIC, já tudo separadinho. Beleza? Gostou desse vídeo? Se você tinha alguma dúvida em relação a isso, ou está contestando o que eu estou falando aqui, pode colocar nos comentários para a gente discutir esse assunto. Beleza? Meu nome é Alex Falcão e você está na Comunidade Web. E, ó, vem aí a maior feira de impressão da América Latina, que é exatamente o que a gente pode falar sobre isso lá, sobre CEMIC e RG. A gente pode debater lá na hora, cara. Vai ter palestras todos os dias. Vou até entrar aqui, ó. Olha só, entra aí comigo, ó. Fespabrasil.com.br. Simples assim. Vai carregar a página. Se você não se inscreveu, não está sabendo dessa feira, assistiu o vídeo agora. É de 18 a 21 de março, cara. O poder da impressão. Visite a principal feira de impressão digital do país, que envolve impressão digital, transfer laser, tá certo? Tem até uma parte de serigrafia, tem comunicação visual, envelopamento, sublimação. Gente, é muita coisa. E aí você tem que se inscrever, tá certo? Porque vai facilitar a sua entrada lá na hora. E aí você vai vir aqui, ó. Conteúdo. Ilha da Sublimação. Tem palestra lá todos os dias, todos os horários da feira. Programação aqui. E aí você vem aqui e vê a grade. Tem aqui, ó. Ilha da Sublimação, dia 18 de março. Vai ter aqui, ó. Cinco passos que você pode seguir para vender muito via WhatsApp. Quem é? Marcelo Ostia. Você sabe quem é esse cara aí? Não sabe? Procura saber lá no YouTube quem é Marcelo Ostia. Ele já apareceu na Record, na Globo, em um monte de lugar aí, filho. O cara é o dono da camisetas da hora, franquia aí. Vai dar dicas pra você, cara. E aí depois você vai pesquisando mais a mais aqui. Vai ter o Titio também. Veja aí minha palestra. Chega lá, vamos arrebentar de conhecimento pra vocês. Beleza? E não se esqueça jamais. Primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais!